Oi, eu queria estar morta. E o que eu tenho a ver com isso? Eu queria estar morta. Tá, você queria estar morta, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu só queria estar morta. E daí? Você quer morrer? Então morre, minha filha. Ninguém tá segurando você. Ao invés de ficar falando que quer morrer, vai e morre. Você quer que eu te mate? Gente, que mulher feia é essa esperando na recepção? É a Ramele. Ela tá querendo usar nossa pensão como salão de festa. Ô, minha filha, aqui não é salão de festa, não. Eu tô com mil aqui pra gastar. Mas é claro que aqui é um salão de festa, menina. Mas é claro que aqui é um salão de festa.